Música Bem vindos a esse vídeo pessoal, a esse canal. Sempre deixando aqui uma mandala para você se autoconhecer enquanto assiste o vídeo. É importante a gente entender que a gente não começou a nossa vida num estágio de evolução alta, né? Mas a gente começou nos estágios baixos de evolução e com isso a gente criou maus karmas, com certeza, né? Porque no começo da fase humana a gente não é boa pessoa, né? A gente somos pessoas ruins e temos atos ruins. E consequentemente a gente criou karma. Uma forma da gente aliviar os karmas que a gente fez é fazer os atos contrários, né? Fazer do mal que a gente fez é passar a fazer o bem. A gente vê na história dos iluminados do nosso planeta que a gente vê o sofrimento que eles passaram. E isso é por causa que eles nem sempre foram as pessoas maravilhosas que eles são hoje, né? Mas que eles também tiveram todo um caminho para percorrer, para chegar onde eles chegaram. E é importante a gente também, independente do estágio que a gente esteja, mas sempre evoluir e melhorar. No nosso passado a gente sempre vai ser menos evoluído do que a gente é hoje. Mas é importante a gente aceitar esse fato da evolução, né? O que importa é o que a gente é hoje. O que importa é as boas pessoas que a gente é hoje, né? Não que a gente foi no passado. Porque o passado já passou. Então uma pessoa que matou muitas vidas numa vida passada, foi um soldado, um soldado cruel, ele pode, quando ele morrer, ele ganhar consciência, né? Ganhar consciência e voltar aqui na Terra e fazer o bem. Ele pode virar um bombeiro e salvar vidas, ou pode virar um policial e salvar vidas. As pessoas ruins sempre fazem o mal. E às vezes essas pessoas têm a oportunidade de fazer um grande mal. Isso é uma grande desvantagem pra vida delas. Porque elas vão ter que compensar todinho o mal que elas fizeram. E podem sofrer pelo que elas fizeram, né? Então uma forma da gente queimar a karma é fazer o bem. O bem que a gente faz vai converter no bem pra gente, que tanto pode ser eliminar os maus que a gente esteja na nossa vida, como também o converter em coisas positivas, boas. Mas é importante que a gente sempre faça o bem pelo bem, né? Não buscando o interesse de uma nova, de receber coisas positivas, né? Mas se a gente não tiver o interesse de fazer o bem pelo bem, é vantajoso a gente fazer o bem pra conseguir coisas positivas. Mas pra quem, pra maioria das pessoas é importante priorizar fazer o bem pelo bem, né? Fazer o bem não por interesse, mas fazer o bem pra ajudar. Porque fazer o bem é gostoso. E no texto passado, né? No vídeo passado que a gente falou sobre o karma no budismo, né? Que o karma vem tanto pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações e pela nossa fala. E muitas vezes a fala destrói vidas, né? O budismo fala que o maior mal que existe hoje em dia é tudo feito pela fala, pela maldade dos outros. Muitas pessoas destroem amizades porque ficam falando mal dos outros, ficam manipulando o outro pra pensar mal de outra pessoa. Muitas vezes matar o outro é uma ação ruim, né? Mas muitas vezes a gente mata outro pela fala. O importante é a gente sempre se atentar pra esse fato da fala. Porque é onde as pessoas mais fazem o mal no nosso mundo atual. Esses atos não ficam impunes. A ação acarreta frutos. Tanto uma ação mental, como uma ação na fala, como uma ação no corpo. Existem pessoas que acreditam na lei do karma, mas eles não pensam na hora de fazer certas coisas negativas que eles fazem nas vidas deles, né? Eles não pensam que criam karma. Por exemplo, a traição, né? Que é um karma que ninguém quer, né? É um karma muito ruim. Mas se a pessoa trai, ela tá plantando isso, né? Ela tá plantando a traição. A não ser que a parceira dela também traia. Aí os karmas se anulam. Muitas vezes, né? As pessoas se unem por afinidade. Então, uma pessoa que trai, a traída por outra pessoa que trai. E elas se unem. Aí uma, a ação da uma, anulam a ação da outra. Ou seja, né? A pessoa já tá vivendo o karma que ela tá criando, né? Muitas pessoas traem, mas não aceitam ser traídas. Que é uma coisa injusta, né? Você pode falhar com o outro, mas o outro não pode falhar com você. Tem mulheres, né? Ou homens, mulheres que se internaçam por cara a canalha. Aí ele vai e trai ela. Aí ela fica com raiva, quer se separar. Mas não é o tipo de pessoa que ela gosta. É incoerente isso. Porque o karma, ele existe em todo tipo de ação. Tanto nas ações pequenas, que trazem karmas pequenos. Quanto nas ações médias, que trazem coisas médias. Como nas ações grandes, que trazem grandes resultados na vida. Muitas pessoas que elas ficam com medo inconsciente do que aconteceu na vida delas no passado. Que fizeram mal e estão na pendência de fazer alguma coisa positiva, né? Só que em vez de fazer alguma coisa positiva, elas fogem do que aconteceu com elas. Pra não fazer o mal, ela se fecha. Quando na verdade o que ela tinha que fazer é encarar as coisas e fazer o bem. Porque isso é muito melhor pra gente. E não dá pra gente fugir da nossa história, do que a gente fez no passado. Porque nos arquivos acásticos, desde o momento que a gente foi criado por Deus, até o infinito fica registrado tudo que a gente fez. E não tem como a gente fugir dos atos que a gente fez. A melhor coisa é aceitar, se perdoar e viver. E compensar o mal fazendo o bem, não fugindo. Porque a gente precisa construir uma vida boa pra gente, né? E uma vida boa se constrói com boas ações. Quando a gente morre, a gente fica com um estado de consciência maior. Então a gente sabe o que a gente fez no passado. E se a gente não aceitar o que a gente fez depois da morte, quiser mesmo assim se enganar, o que acontece é que seres da luz vão mostrar pra gente tudo o que a gente fez de mal. Até a gente aceitar. A gente vê numa telana, como se fosse na televisão. Aquilo fica repassando pra gente até a gente aceitar. Porque fugir nunca é a solução. Fugir nunca é a solução. A gente constrói uma boa vida pra gente e pros outros fazendo o bem. A gente tá aqui pra evoluir. E evolui o que que é? A gente ter habilidades novas, aprender mais. As técnicas de autoconhecimento ajudam muito a gente nisso. E é assim que nossa vida vai dar certo. E ajudando na vida dos outros a dar certo também. E o que a gente tem pra fazer, pra ajudar as pessoas, tá no nosso coração. Deus colocou lá o que a gente precisa fazer. Então pra gente fazer o certo e o bom, basta a gente seguir nosso coração. E aprender a escutar o coração. E o que a gente realmente tem vontade de fazer, que dá prazer pra gente fazer. A gente nunca deve fugir, porque se a gente não fizer o bem, a gente pode pagar pelos karmas de outra forma. De uma forma que é desagradável. Então é sempre importante a gente fazer o bem. E buscar também não fazer o mal. O caminho de autoconhecimento das religiões, elas sempre ensinam isso. Pra gente abdicar do mal e praticar o bem. Dentro do que cada religião diz que é o bem. Fora fazer isso, existem práticas como no budismo a meditação. Como na Umbanda a gente receber as orientações do que a gente precisa aprender no momento que a gente está vivendo. Que vai trazer evolução pra gente e que vai melhorar a nossa vida. Então é isso pessoal. Deus sempre tem recursos pra gente não sofrer muito. Pra gente lidar com nossos karmas. Porque ele é infinitamente bem e justo. Ninguém sofre por não ter feito nada, né? Toda a nossa dor é resultado das nossas ações do passado. Mas que Deus sendo uma pessoa extremamente boa, ele dá outras oportunidades da gente rever o mal que a gente fez sem ter que sofrer por isso. Muitos sofrimentos a gente tem que passar. A gente não sabe por que. Muitos sofrimentos a gente tem que passar. Mas muita coisa a gente queima a karma fazendo o bem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente está nesse projeto de luz. De botar mandalas nos vídeos que a gente faz. Pra você desenvolver seu autoconhecimento enquanto você assiste. E você está mais que convidado a assistir mais vídeos pra seguir um caminho de evolução espiritual. Pra evoluir mais ainda. Fora as outras atividades que você faz. Se você quiser, pra facilitar. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Pra você receber as notificações dos vídeos novos. Que são oportunidades novas de você se autoconhecer. Então é isso pessoal. Fiquem com luz, seres de luz. Namastê e ganchô. Tchau. 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 Tchau.